A resolução é do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Algumas mudanças deverão acontecer. Sobre essas mudanças, nós conversamos com a Marinha, diretora do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Matão. Na realidade, já existia a necessidade do acompanhamento do veterinário, o responsável técnico, nesses estabelecimentos. Só que agora existem procedimentos, diretrizes, que terão que ser seguidas, tanto pelo estabelecimento, quanto pelo próprio veterinário, ou seja, o responsável técnico. Então, ele vai ter que também olhar essas questões relacionadas às instalações, ao conforto do animal, à segurança desse animal, saúde, e também estar bem focada na questão do bem-estar animal. Porque o que acontece? Às vezes, nesses locais, existe uma grande aglomeração de animais, vamos supor, em gaiolas, ou num espaço que não é o mais adequado. E o Conselho Federal de Medicina Veterinária, através dos seus fiscais, num primeiro momento, estará orientando esses estabelecimentos comerciais, e, posteriormente, será aplicada a penalidade, no caso do descumprimento, tanto para o estabelecimento comercial, quanto para o responsável técnico, que é o veterinário. Então, é de extrema importância, né, que tanto os profissionais, quanto os estabelecimentos, estejam bem orientados, nesse sentido, para evitar possíveis problemas com a aplicação de penalidade. Maria, para que fique bem claro, em Matão, por exemplo, de que forma vai acontecer essa orientação, e é o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura que será responsável por isso? Não, nesse caso, os estabelecimentos, eles são registrados num Conselho de Medicina Veterinária, né, eles têm um registro. Então, é o próprio Conselho que vai fazer essa fiscalização. É óbvio, no caso de denúncia, a gente pode estar repassando essas informações. Mas é de extrema importância que é uma norma, é uma resolução bastante focada no profissional, que é o veterinário, e nesses estabelecimentos, né. São diretrizes de como deve funcionar, como aquele local deve estar apto para dar qualidade de vida para aquele animal, segurança para esse animal, conforto, né, e, sobretudo, a melhoria da questão do bem-estar desses animais nesse espaço de comércio ou de exposição.